Fala aí galera, entro bom aqui, quem usa? Fala aí, Gabriel Filipe, e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o Projeto Sacerdote, esse é a parte 12, é a parte 12. E como eu havia prometido que eu te fiz lá, eu peio a parte da alma unida e eu optei por deixar assim, tá? Eu botei 4 sóis aqui na armadura, botei 4 sóis aqui no colar, o traje já estava com 5 sóis, eu só completei os 5 sóis também no penteado, completei aqui como eu queria 8 sóis aqui no cajado e botei 4 sóis aqui na manopla do infinito, tá? Deixa eu ver o que mais eu... botei aqui 4, 4, 4, é, foi isso aqui mais ou menos que eu fiz mesmo, tá bom? Não fiz nada além disso, tá? Participei do evento, só consegui coletar 940 cristais de refinamento pra garagem, o nosso chá tá com 3.8 kk de ataque, vamos acabar aqui de gastar os... líquia, fusão, aqui, e usar mais um pouco disso, agora a gente já tem um espaço no inventário, acho que dá pra pegar o restante do que a gente precisa, agora o problema é purificado, não tem problema não, vamos lá pegar o purificado, deixa eu ver se alguém vende aqui, peraí, compro, deixa eu ver o purificado, purificado, tem, Enquanto isso a gente vai sumir com esse porco daqui, vamos lá, eu peguei de 100k, peguei, peguei o de 200k, peguei, peguei o de 300k, não peguei, e vamos pegar aqui o de 500, pronto, bonitão, vamos ver o que tem de bom aqui, tem bastante coisa de boa, pegamos mais um pouco de harmonia daqui, vamos guardar algumas coisas aqui, deixa eu dar um ordenar aqui, pronto, guarda isso aqui, 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 isso também, Guilherm, design de purificado, acho que a gente vai usar, e deixa aqui, ó, temos mais um pouco de promessa, promessa, vamos ver se a gente consegue pegar a 10, opa, daqui, não, equipa, Ah, no Bem-evento também dos deuses relicários eu também peguei um desse aqui e dois pacotinhos desse aqui. Vai até servir aqui para a gente dar uma luz, entendeu, aqui ó, vamos pegar aqui, eu estou usando de Magic Attack, vamos ver se a gente consegue deixar 30, deixamos 30 e com isso a gente pega um pouco mais de ataque, equipar a manopla né, equipar a manopla, isso, 3 pontos do cacá, ainda está a mesma coisa, não mudou tanto, eu realmente estava jurando que ia melhorar e feito isso aqui a gente vai upar isso aqui agora, a junção de alma, alma da vida, pronto, feito isso, vamos organizar aqui, o cara voltou a serrar de novo, parece que o cara só gosta de serrar quando eu estou gravando, é Flórida, tá, pegamos aqui um pouco de Pérola da Sabedoria Superior, vamos usar, pronto, foi, fechar aqui no Tenet, ligar o dedo de Deus que é mais rápido, pronto, aqui ó, entramos na laranja rapá, se não me engano são 3 laranja, são 3 ou são 2, mas vamos jogar que são 3, sempre joga para cima que é melhor, lá, pronto, deu um bom up, fechar isso aqui, deixa eu ver o que mais temos aqui, CD, não, CD, guarda, isso, temos mais um pouco disso aqui, essência do dragão, foi, foi, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, isso aqui dá para guardar, cadê? Cadê o da semana passada? Cadê o da semana passada? Eu, hein? Que doideira, ninguém me ofereceu, não, tá, me ofereceu paciência, vou guardar isso aqui também, guarda-se isso, pegamos aqui mais Orbe, Orbe é bom, a gente precisa de mais algumas até, aqui, lasca da alma, vamos abrir, como é que a gente está de lasca da alma, mais ou menos, tem mais algumas aqui, mas qualquer vezes a gente precisa de cristal purificado, ninguém vendeu cristal purificado? Ninguém abre loja também aqui na clareira, só tem uma loja, ontem estava cheia de loja, hoje está sem loja nenhuma, é osso, eu nem vi como é que é o traje, deixa eu ver aqui, olha, combinou com o Berek Teco, olha como a gente está bonitão, estamos bonitão, rapaz, vai achando que não está play, está play, rapaz, deixa eu fugir de sumir com esse fogo aqui, um Scarpa do campeão, um Scarpa do campeão, um lá em cima, isso garoto, boa, vamos abrir algumas aqui, vamos ver como é que a gente está aqui, quase pegando 4kk, pronto, acho que já pegamos a quantidade aqui, falta mais um, agora foi, pegando 150, cadê a manopla, pega para lá, isso, relíquia, fusão, equipamento, tá, agora aqui, 60%, 60%, é, 60% pelo menos, pronto, feito isso, agora vamos dar uma moral na alma, vamos partir agora para a alma vermelha, deixa eu ver, deixa eu ver, isso aqui vem para cá, esse aqui vem para cá, abre esse, e vamos lá, pronto, uma bolinha, purificado, e purificado, e purificado, isso aqui, vamos matar quanto? 1700, pegar logo, contribuição para, pegar 500, e aí a gente fica menos preocupado, pronto, e uma, duas, isso, voltamos aqui para a alma, pronto, pronto, agora vai, isso, a essência, aqui, a essência, preciso abrir a alma, pronto, a essência, ficou faltando purificado, estou com 2.000, acho que agora eu já consigo pegar a recompensa lá de, de alma, se não me engano lá dá purificado, isso, aqui, alma, 1.100, agora é 2.100, deu purificado, deu, deu purificado, aqui, pimba na gorra do xinho, a essência, pronto, 1.100, alma, 1.100, tá legal, agora a gente só precisa upar as almas azul e verde, e com isso a gente pegou 4kk aqui, de ataque mágico, 23kk de HP, 41, é, 41, olha, 4.1 barra 4.3kk de defesa, ok? Hum, estamos começando a ficar fortinho, rapaz, fortinho igual cheirinho de cocô, aqui a gente não precisa mais, joga fora, igual que eu já tenho full aqui, nossa, aqui eu já tenho full, joga fora, do vazio já tá full, joga fora, deixa só dessas duas aqui agora, que é a de defesa e a de HP, bom, aqui agora a gente guarda um pouco de lasca de alma, eu até teria até um pouco, talvez eu teria até pra, pra deixar mais uma full, mas, eu vou deixar pra upar a fada, sacou? Porque a fada vai gastar bastante, hum, deixa eu ver se alguém tá vendendo alguma coisa aqui, não, esse cara tá vendendo alguma coisa aqui que não, não me serve, tá, feito isso, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa comigo, não, hum, deixa eu ver o que mais temos aqui, é, temos bastante essência do dragão, essência do dragão, vamos lá aqui, promover, ok, ligar aqui o AFK, AFK não, perdão, o dedo de Deus, e a gente começa a upar, a gente tá bem próximo de pegar, aqui começa a dar tenacidade, que até é um dragãozinho muito maneiro, que é o Rosinha, entendeu? Ah, gente, enquanto a gente vai clicando aqui, eu não tenho costume, não tenho tido costume de fazer isso no Sacerdote, porque como são, são vídeos rápidos, entendeu? Eu acabo não fazendo. Então, o que acontece? É, bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos vocês, por vocês estarem apoiando essa série, eu tô vendo que tá tendo uma média de visualização muito boa, então, fico muito grato por isso, me perguntar essa semana como é que vai ser o critério do próximo projeto, vai ser o mesmo que esse, eu vou perguntar lá no grupo do WhatsApp, então, se você ainda não faz parte do grupo, embaixo, aqui embaixo, tem um link do grupo do WhatsApp, basta você clicar e você vai direto pra lá. Outra coisa também, então, todas as perguntas, todas as questões que eu tiver dúvida, ou se eu quiser, assim, perguntar pra vocês o que vocês acham, vai ser tudo feito, nossa, que montaria foda ali do lado, aí, foda, vai todo, todo ele vai ser feito direto no, no WhatsApp do grupo, tá? Ou então, pelo Discord também, que também tá aqui embaixo. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque assim que a gente chegar a 600 inscritos, tem sorteio de uma super conta, é o SCM Juga Mesh, é o mago boladaço, tá ligado? Que eu tenho lá. Então, eu vou estar sorteando ele, assim que a gente chegar a 600 inscritos. Ok? Simples assim? Fácil de entender? Então, show de bota. Tem a nossa página no Facebook, dá like lá. Tem um sorteio em aberto lá até hoje. Assim que a página chegar a 100 likes, no caso, 100 curtidas, eu vou estar sorteando 100D para servidores do S1, desculpa, até o S101, tá? Então, se vocês querem ganhar esse 100Dzinho mole aí, é só fazer isso. A gente está quase chegando aqui no 10, não sei se vai ter suficiente para virar. Pegamos o 10, agora a gente precisa encher essa barrinha aí para pegar o próximo. Deixa eu dar um pausa aqui. Deixa eu ver como é que está. Ih, não vai chegar nem ferrando. Posso dar uns 5 críticos seguidos. Mas acho que não vai chegar, não. 1 crítico, 2 críticos, 3 críticos, 4 críticos. 4 críticos não chegou nem na metade. Dei nem para tampar o buraco do dente. Bom, feito isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Tem a questão da alma, que eu estou pensando ainda se vale a pena ou não. e tem também a questão disso aqui, o refinamento de fragaragem. Deixa eu ver se eu... Vou tentar comprar aqui. Vai que compro... Está tendo evento, mas eu sou um cara muito... 10 G cada. 10 G cada. 10 G cada. E... Deixa eu ver se eu compro mais alguma coisa aqui. Aqui, isso aqui também. 15 G cada. Vai que... Vai que tem alguém vendendo alguma coisa. Os caras... Os caras... Os caras é doido, né? Os caras tentam vender... E não lê o bagulho. Bom, vamos lá então. Infelizmente... Não tem ninguém vendendo nada. O pessoal não deve ter acordado, até porque são 9h45 da manhã. Paciência. E... É isso que a gente está. Ó. Pegamos 4kk. Vai melhorando, tá? Eu vou tentar... Vamos ver essa semana aí. De acordo com os eventos. Vou deixar a conta FK. E aí a gente vai melhorando o nosso personagem aos poucos. Tá? Não vai ser de uma hora pra outra, não. Hum... O que é que tem aqui? Qual é ele? Qual é ele? Vamos ver o que ele tem lá pra vender. Aí, de repente, a gente dá uma melhorada aqui no vídeo. Vamos ver o que ele tem pra vender. Ó. Tem coisinhas. Já que tem mais, vamos lá, né? Deixa eu... Jogar isso pra lá. Relíquia, fusão. Vamos lá. Ó. 70%. Acabou. Cadê? Bota mais aí. Mais. É, a vantagem da junção do S1 é isso, meu irmão. Todo mundo tem item. E aí tu faz uma graninha, meu irmão. Quando tu vê, tu tá comprando tudo. E aí o teu cash acaba rendendo pra caramba, meu irmão. Pra caramba mesmo. A estragem dele é bonitinha. Só que essa asa não combinou. Olha a tacar. Padinha bonitinha. Quanto ataque esse cara tem? Caraca, ele é de level 857. Eita, 20kk. Ai, meu fígado. Isso aí dá praticamente quase que... Talvez dê HK no... Não sei se dá HK, mas... Chega bem perto de dar HK no meu charco que eu tenho aqui. É embaçado. Ontem eu fui um PVPzinho maroto. Maroto. Só pra desenferrujar. Caralho, meu charco ficou muito bonitinho, mano. Com essa roupinha e com essa asa. Olha isso, mano. Que bonitinho. Cê é louco. Cê é louco. O meu amor é VIP 10 também, né? No mínimo. Deixa eu ver se ele tem isso aí. Tem isso aqui. Tem isso aí. Tem. Tem. Pô, tá vindo da onde? Da China? Vai, 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 vai. Vai, meu filho, vai, meu filho. Vai, 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 vai. Nananá, nananá, vai, vai. Esse vídeo vai ficar longo. Comprou isso. 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 Vem. Aí eu... Deve ser esse aqui o fake. Nem vi se eu tô com o purificado suficiente aqui. Como é que tá o purificado? Xiii, vou ter que trocar. Não dá pra ter mais três clips. Vamos a lá praia. De quê? De quê? Eu tô comprando dois itens. Pessoal, ao invés de perguntar algo específico, de quê? Aí eu tenho que ficar perguntando, de quê? De quê? Ah, meu irmão, você demora muito. Meu Deus do céu. Você é louco. Eu não compro isso não, filho. Nada. Não compro isso. Aí, finalmente. Aí, deixa eu só ver quanto que eu preciso aqui. Tô comprando dois itens, o animal. Ah, tá. Pera aí, que agora... Vamos ver se... Vamos ver. Vamos ver se não. Relíquia. Fusão. Equipe. Joga pra lá. 74%. Então, é 100. Opa. Menos 74, igual. Dividido por 2, igual. Vezes 88, igual. Menos 17, igual. 1127. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 127. Foi. Obrigado. Agora, pegar a purificada. Vamos ver. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que é 1.250, deixa eu ver, vai não dar, 1.7, isso, agora vai, agora sim, o povo está feliz, vamos lá, isso, vai, pronto, 100%, opa, isso aqui, pronto, agora está bonitão, vamos equipar, vamos ver como é que a gente ficou, 4.6kk, não é ruim, entendeu, porque a gente precisa fazer logo o nosso Gen 1 aqui, para a gente pegar um pouco mais de ataque, mas deu uma melhorada considerável, deu uma melhorada considerável mesmo, pelo menos a parte assim da arma, a gente não precisa se preocupar por enquanto, entendeu, então, Tamek, ok, é, bom gente, obrigado por assistir o vídeo até aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais, valeu garaninha, partiu.